O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação, emando www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra E, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas Hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos As grandes vozes do céu ressoam como sons de trompetas E os cânticos dos anjos se lhes associam Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino conserto Tomai da lira, fazeio nisso nas vossas vozes E que, no mino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós Amai-nos também uns aos outros E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus O Espírito de verdade A partir de agora, entra no ar, Fonte Viva de Luz Programa Espírita, doutrina codificada por Arran Kardec Com comentários do Evangelho de Jesus Livro dos Espíritos e obras complementares E mais notícias do movimento espírita em Nuberlândia, Brasil e no mundo Você é filho do universo Irmão das estrelas, me autoriza Você merece estar aqui E mesmo assim, você não pode perceber Deus, nosso Pai Que sois todo poder e bondade Dá-lhe força àquele que passa pela provação Dá-lhe luz àquele que procura a verdade Ponde no coração do homem A compaixão e a caridade Deus, dá-lhe ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai, dá-lhe ao culpado o arrependimento Ao Espírito a verdade A criança guia ao órgão Pai, Senhor Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes Piedade, Senhor Para aqueles que não vos conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores Derramarem por toda parte A paz, a esperança e a fé Deus, um raio Uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade Fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores se acalmarão Um só coração Um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos de braços abertos Oh bondade Oh beleza Oh perfeição E queremos de alguma sorte Alcançar a vossa misericórdia Deus, dai-nos força de ajudar o progresso Afim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pura Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade Que fará de nossas almas o espelho Onde se refletirá A vossa divina imagem Olá internauta de todo mundo É com satisfação que hoje nós começamos mais um programa Fonte Viva de Luz Aqui pela Rádio Fraternidade A emissora do Bem na internet E nós hoje estamos gravando o programa Aqui na Aliança Municipal Espírita de Uberlândia Com os nossos irmãos do Projeto Manuel Filomeno de Miranda Que vieram até a cidade aqui de Uberlândia Para poder apresentar o projeto Os seus trabalhos Na jornada de estudo sobre mediunidade Sejam bem-vindos meus amigos Nilo, Calazan, José Ferraz e João Neves Eu vou convidar vocês que estão nos acompanhando No programa Fonte Viva de Luz Que prestem bastante atenção Que eles vão levantar um pouco a história De quando é que tudo começou No Projeto Manuel Filomeno de Miranda A palavra é de vocês meus amigos Pode falar Nilo Desejamos a todos um feliz estado Onde podemos nós, nesse instante Doar amizade Doar amor Doar paz O que é que a humanidade nesse momento precisa? Nós, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda Fundado e criado em 1990 Na Bahia Quando da realização de um congresso do estado Para podermos tratar de assuntos da mediunidade Logicamente, no início Éramos mais de 40 pessoas E durante as reuniões de preparação Esse número foi diminuindo E no final de algum tempo de trabalho Sobrou quatro elementos Nilo Calazan José Ferraz João Neves E Geraldo Azevedo Esse último Por uma ocorrência de saúde Fazendo uma operação Deligou-se do grupo Porque teve Não voltou mais a sua normalidade Apesar de continuar bem Mas não voltou mais a sua normalidade Portanto Nós iniciamos o trabalho Claro que no início As dificuldades foram enormes Porque nós também não tínhamos muito estudo Nós não tínhamos muito conhecimento Claudicamos muito Mas Com a coragem Que deve ocorrer com toda a criatura humana Nunca desistir Enfrentar as dificuldades Passamos a realizar seminários Encontros Aulas Estudo Tudo sobre a mediunidade E passamos a estudar Para nós Os maiores beneficiados Fomos nós mesmos Porque Passamos a Ter a contribuição Da doutrina espírita Não mais como aqueles leitores Mas como estudante Das próprias obras E isso favoreceu muito Hoje Para o ano Estamos completando 20 anos de estrada E já conhecendo Quase todo O país Pois visitamos Quase todos os estados Tratando Da questão Da mediunidade E com certeza Não tenhamos dúvida De que amanhã Nós teremos a beleza Na mediunidade Como nos apresenta a beleza A doutrina espírita Está certo Está certo agora O senhor José Ferraz Amigos que Possivelmente Estão nos escutando A nossa Saudação fraternal O projeto O projeto Manoel Filomeno De Miranda Inaugurou Na terra do cruzeiro O Brasil Uma nova fase Do estudo Da mediunidade A luz Do espiritismo A mediunidade Teve na terra Dois períodos Antes E depois De um livro Dos médios Antes Era o empirismo Porque as pessoas Faziam uso Da faculdade Desconhecendo Que ela Tem um caráter Científico Depois Do lançamento De um livro Dos médios Em janeiro De 1861 A mediunidade Tomou Um outro Aspecto E justamente É nesse sentido Que o projeto Manoel Filomeno De Miranda Está transitando No movimento Espírita Do nosso País Para incrementar O estudo Deste livro Que é muito Esquecido No nosso Movimento Espírita As pessoas Sempre Justificavam Que não gostavam De ler Nem estudar Porque era um livro Muito denso Que trazia Muitas informações Que tinha Relação Com o tempo De Kardec Mas que hoje Estava Desatualizado O que não é Verdade Porque É um livro Que nos dá Informações Como um dos maiores Tratados De paranormalidade Que existe Na terra Ninguém Ninguém Pode Utilizar A mediunidade Sem conhecer Razoavelmente Bem O livro Dos médios E Kardec Tem o ensejo De na própria Obra Chamar atenção No capítulo Relativo ao método Antes A teoria Para depois A experimentação E teve O ensejo De deixar Registrado Em um Opúsculo No seu Preâmbulo Que é O espiritismo Que a pessoa Utilizada A mediunidade Sem O estudo Prévio Seria a mesma Coisa De que alguém Entrasse em um Laboratório De química E começasse A manipular As substâncias Que ali se Encontravam Poderiam queimar As mãos Palavra Do codificador Nessa linha De comportamento É que nós Estamos realmente Estimulando As pessoas Que lidam Com a mediunidade Para um estudo Mais cuidadoso E para tanto Em dezembro De 2009 Tivemos a oportunidade De trazer Para o movimento Espírita Uma obra Intitulada Estudando O livro Dos médios Agora Com a forma Didática Que o livro Foi escrito Onde nós Resumimos E tivemos O ensejo De dar Uma projeção Maior Nos pontos Mais Centrais Da obra Ninguém Poderá dizer Que Não está Mais Estimulado A estudar O que Kardec Colocou Em o livro Dos médios Portanto Estudando O livro Dos médios É o seminário Que nós Vamos Hoje à tarde Aqui em Uberlândia Apresentar Ao movimento Espírita Não somente Dessa cidade Mas das cidades Mas das cidades Vizinhas E o projeto Realmente Continua Nessa caminhada Incessante Onde nos convidam Para falar sobre a Mediunidade A luz do Espiritismo O que significa Mediunidade Com Jesus Nós aceitamos O convite Para criar Essa motivação Tão necessária Ao movimento Espírita Porque é uma área Muito carente Para que Realmente Nós Façamos Um trabalho De estimulação No campo Da experimentação Mediúnia Tá certo Agora o nosso irmão João Neves Fala um pouquinho Para a gente Também do projeto Um abraço O meu cumprimento Fraterno A todos Aqueles que Navegam na internet E tem a oportunidade Abençoada De ouvir De participar Desse programa A nossa Saudação Fraterna Eu sou João Neves E também Integro Essa equipe Desde o começo Nilo já se referiu Daqueles que Ingressaram Na equipe Mas Desistiram Porque não Tinham Condição De viajar Porque estavam Envolvidos Demasiadamente Nos seus compromissos Justos É bom que se diga Sobrando para nós Essa grande Responsabilidade De levar adiante A mensagem Ainda Reportando-nos Aquele início É uma coisa Muito interessante A gente deixar claro Que durante o congresso O 18º Congresso Espírita O projeto Nasceu De uma Reivindicação Do povo Do público Que era Os frequentadores Das casas espíritas Os congressos Estavam Priorizando Justamente As questões Mais altas Do espiritismo E as questões Básicas Estavam deixando-se À margem Não havia Uma sistematização Clara Dos grupos De estudo A federação Espírita Brasileira Ainda estava Dando os primeiros Passos Na organização Dos estudos Sistematizados E já os médios Eles se diziam Foram à direção Do congresso E pediram Um espaço Que não estava Na programação Isso é que é Muito importante E essa reivindicação Ressoou Na administração Do pessoal Que estava Liderando o congresso E fez-se Uma reunião Surgindo daí A ideia De um grupo Federativo De um grupo O livre Da maneira Como ele surgisse E surgiu O projeto Manuel Filomeno De Miranda E nós Começamos A nossa Trajetória Criando Uma agenda Federativa Criando Cursos Seminários Programas De estudo Direcionando O trabalho Atendendo As questões Do público E naturalmente Eles sempre Nos pediam Apostilas A gente Escrevia Alguma coisa Mas nós Verificamos Imediatamente Que ninguém Dá muito Valor As apostilas E aí Vamos escrever Alguma coisa Aí começamos A escrever Uns livros Edivaldo Centro Espírita Caminho da Redenção Instituição Onde nós Laboramos E que se constitui Nosso laboratório Experimental Porque em verdade Nós não somos Teóricos Nós militamos Na mediunidade Desde que começamos Depois das primeiras Experiências De aclimatação Na casa espírita Mas nós Já Laboramos Na mediunidade Há mais de 45 anos Então Temos uma experiência No campo O nosso companheiro José Ferraz É médium Eu e Nilo Atendemos Os programas Da orientação Aos espíritos Atuamos No atendimento Fraterno Então Nós Nos sentimos Na obrigação De repassar O nosso conhecimento E aí Então Começamos Qual é o primeiro ponto Importante As reuniões mediúnicas Então Nós escrevemos Um livro Reuniões mediúnicas A princípio Ele saiu Muito raquítico Fininho Porque a nossa Capacidade De colocar No papel O que a gente Pensava Era muito limitada Mas depois A gente Vamos revisar Esse livro Vamos fazer Uma edição Mais Adequada E aí Os livros Foram engordando Mais Entre aspas Usando essa palavra Como um xiste Uma motivação Bem humorada E Do reuniões mediúnicas Que era o livro Que definia O processo experimental Na casa espírita Nos seus passos Fundamentais Nós Pensamos Nos médios E como Orientar os médios Na sua trajetória E aí escrevemos Vivência mediúnica Depois nós pensamos E o passe Nos chamavam Muito para Fazer Seminários Cursos Sobre passes Terapia Pelos passes Escrevemos Terapia Pelos passes E depois E o atendimento Fraterno Que era uma atividade Que estava nascendo No movimento espírita Pouquíssimas Casas Sabiam Que era Atendimento Fraterno Nós então Utilizamos De algumas experiências Sobre tudo As experiências De Sueli Caldas Na AME De Juiz de Fora Pegamos a postila Da Sueli Pedimos permissão A ela Para dar um incremento No trabalho Como o trabalho É de Deus E ela é uma pessoa Notável Nos deu Essa autorização E nós criamos Um livro Que se chama Atendimento Fraterno Sempre colocando Divaldo Como o nosso padrinho E o entrevistamos Nos livros E ele Relatou A sua experiência E nossos livros Passaram a ter Uma boa aceitação Pelo caráter prático Não eram somente Livros teóricos Eram livros De atuação prática Era um livro De ação Como se fossem Manuais de trabalho E o movimento espírita Parece Que estava se ressentindo Dessa nova figura Literária No universo Dos livros espíritas E os nossos livros Foram Ganhando corpo E depois Nós escrevemos Outros livros Escrevemos Consciência E mediunidade Qualidade Na prática Mediúnica Estava na moda Desde a década De 20 Quando os japoneses Trouxeram O problema Da caridade Todas as empresas Todos os empreendimentos Estavam interessados Na qualidade E nós pensamos Será que a gente pode Colocar A qualidade Empresarial Dentro Do centro espírita Da prática Mediúnica Podemos sim Porque Kardec Antecipou A questão Da qualidade Desde O seu tempo Então nós colocamos A qualidade Dentro do processo Mediúnico E o livro Teve uma repercussão Muito grande No movimento espírita Nós podemos dizer Que é o nosso Como é que se chama Como é que se chama Best seller Podemos dizer Caros internautas Que é o nosso Best seller E depois do Qualidade Nós Pensamos Em aprofundar A vivência Dos médiuns Nas questões Da consciência Surgira já Através de Divaldo A grande contribuição De Joana de Ângeles Com relação A série psicológica Eu disse Vamos ver Como é que a gente Ajusta Esse conhecimento Psicológico Essas noções De Joana de Ângeles Dentro da questão Da mediunidade Então nós concebemos Um livro E também Tem uma boa repercussão Que é Consciência E mediunidade E depois escrevemos Mais um livro Passos Aprendendo com os Espíritos E agora estamos Colocando Um resgate Para nós Um resgate moral Não é? Eu disse Por que que ninguém Escreveu um livro Sobre o livro dos médiuns Os livros Eles ficam Cada vez melhores E mais úteis Quando a gente escreve Sobre o próprio livro Porque a gente Reporta-se A obra básica E vai estimular As pessoas Em analisando O nosso Linguajar E a nossa reflexão As pessoas vão se sentir Estimuladas A visitar A obra básica E Lê-la Com maior interesse Então nós Escrevemos esse livro Não com o interesse De que O livro do médiuns Ficasse descartado Mas com o interesse De Vamos dizer assim Que as pessoas Fossem lá Estudar o livro Poxa Esse pessoal Está dizendo Essas coisas aqui Vou conferir lá Vou ver se eu encontro Mais Alguma coisa importante Para garimpar Que eles não foram Capazes de garimpar Então o nosso interesse É esse Que as pessoas Remontem A obra Básica A obra Que inspirou O livro dos médiuns Para Estudando o livro Dos médiuns Para Que Esse livro Que vai Completar Em 15 de janeiro De 2011 150 anos Então nós estamos Fazendo uma homenagem Antecipada Aliás A Federação Espírita Brasileira Já traduziu Uma nova traduziu Uma nova tradução Do Evandro Noleto E O movimento espírita Certamente Está se preparando Para uma grande Comemoração Se não tão grande Quanto a dos 150 anos Do livro dos espíritos Mas com a grandeza Que essa obra Merece Do movimento espírita Então o livro A nossa ação De viajar De responder as questões Abriu para nós Assim A possibilidade De conhecer O movimento espírita Nacional Que foi muito bom Para nós Eu Enquanto membro Da Federação Espírita Do Estado da Bahia Participando das Reuniões zonais Das federativas Também Interagi muito Com o pessoal Da Federação Espírita Brasileira E houve Uma ressonância Muito favorável Das ideias Do projeto Com as ideias Da Federação Espírita Brasileira O que para nós Foi uma grande Conquista Porque transitar Nesse movimento Espírita Sem o aval Da Federação Espírita Brasileira Fica muito difícil Porque ela representa Verdadeiramente A Casa Mater A fonte Onde flui Uma orientação Positiva Para a construção Do movimento Espírita Então Nós achamos Que estamos Sintonizados Dando uma contribuição Pessoal Própria Porque há espaço Para todo mundo Bom Todo projeto Ele enfrenta Dificuldades Quais foram As principais Dificuldades Que vocês tiveram Quando começaram O trabalho Ou não tiveram Dificuldades As nossas Deficiências Relacionadas Ao conhecimento Da doutrina Que nos deu Assim um estímulo Muito grande Para que nos Aprofundemos Mais No estudo E é Uma necessidade Premente Para todo espírita Estuda E estuda-te Aconselha A nossa Benfeitora Joana de Ângeles E nós estamos Fazendo isso Como Nilo Já teve a oportunidade De fazer No início As nossas Deficiências Se fizeram Presentes Mas nós Não nos Atemorizamos Como acontece Com muitos Daqueles Que começam As tarefas Quando surgem Os impedimentos As pessoas Retroagem Não Aquilo Nos deu A oportunidade De estímulo E como é natural A partir Justamente Da vivência Com o tema Da mediunidade Com o estudo Inclusive O estudo Autodidata Que muitas vezes Nós espíritas Esquecemos Estamos muito Habituados Somente A dar uma atenção De certa forma Ao estudo Em grupo A irmos Em seminários Em aulas Mas o estudo Didático É primordial Para o aperfeiçoamento Do estudioso Da doutrina Espírita E a medida Que nós fomos Ministrando seminários Agora Depois de 11 anos Com a equipe Que Filomeno Teve a oportunidade De preparar Para nos acompanhar Com a sua inspiração Com a presença Dos bons espíritos Nós gradativamente Vamos nos aperfeiçoando E a nós próprios Às vezes Surpreendem E dizemos assim Olha esse seminário Foi melhor do que o outro Não foi? E todos são unânimes Em dizer realmente Foi muito melhor Do que o que nós fizemos Em tal localidade E é isso que está acontecendo Porque Na realidade As lições Da experiência Da vivência É de fundamental importância Na vida Do espírita Porque o espiritismo É um conhecimento infinito Mediunidade É Uma faculdade Que Kardec Chamou de dom Que Deus otorgou A todos os seres humanos Os seus filhos Na realidade É Uma faculdade Que merece Mais cuidadosa A atenção De reflexões De discernimento Para que não cometamos Tantos deslizes E tantos erros Como vem acontecendo Porque na realidade Isto está ocorrendo Muito Por culpa nossa Com esses exemplos Com essas lições Nós pretendemos Realmente continuar Essa caminhada Que Mercê de Deus Será levada A cabo Até o dia Que ele quiser Tem alguma coisa Algum fato Assim Que marcou O projeto Que vocês pudessem resgatar Alguma coisa Assim Poxa Aquilo ali Foi Foi uma coisa Diferente Alguma coisa Assim Que viesse à mente De vocês Que marcou Essa vida Do projeto Tem sim É Quando nós Fomos convidados A primeira vez Para a cidade Vitória da Conquista No estado da Bahia Lá Todas as reuniões Mediúnicas Eram abertas E Como nós Tínhamos a pretensão De nos colocarmos Contra Essa Operação De reuniões Mediúnicas Aberta E nós Estávamos ainda Iniciando Sem muita Segurança Nós Fomos para lá Com muito Receio E Mas Não Negamos Chegamos lá Falamos Contra as reuniões Mediúnicas Aberta E No final Do nosso seminário Desse seminário Já um dirigente De centro Se levantou Disse Eu fazia aberta Por ignorância A partir de hoje Iremos fechar Bom E nós Voltamos Aquilo já Mais assim Com fogozinho Porque Nos deram Essa oportunidade De a gente saber Que a gente Estava no caminho Certo Mas No decorrer Do ano Nós recebemos Uma carta Do dirigente Da União Espírita De Vitória Da Conquista Informando Que quase 60% Das casas Já tinham fechado As suas reuniões Voltamos No ano seguinte Continuamos Na nossa batalha E Fomos vendo Que as casas pequenas Fecharam Sem muita dificuldade Mas No terceiro ano Eu estava Na Semana Espírita De Vitória Da Conquista Que é um evento Nacional De uma Perspectiva Muito grande É Um dirigente Da Casa Espírita Me abraçou Chorando É um médico Me abraçou Chorando Disse Consegui fechar A reunião Mediúnica De lá Eu digo Por que assim? Ele disse Porque tinha uma média Principal Que era Quem comandava Aquela questão E era quem Fomentava Essa reunião Aberta E Teve um problema De saúde Se internou E a outra Que era auxiliar Também teve problema De saúde Se internou E eu fiquei assim Aí eu descobri Pela intuição Que os espíritos Estavam me ajudando A fechar A reunião Mediúnica Foi a última Casa Vitória Da Conquista A fechar A reunião Mediúnica Então Esse fato Deu para nós Aquele Algo novo Que a gente Necessitava Saber Que o que nós Estamos fazendo Tinha realmente Um significado Muito grande Para o movimento E é com esse Objetivo Que nós Estamos olhando Para o futuro Saber que amanhã Todas as reuniões Mediúnicas Estão Trabalhando De acordo Com a fonte O livro dos médios Fazendo as reuniões Mediúnicas Com o objetivo De melhoramento Da humanidade Saber que lá Pode-se Colocar à disposição Dos mentores espirituais E saber que eles Poderão trazer Para ali Os espíritos Para que nós Possamos atender E essa contribuição Nós Estamos certos De que Alcançaremos Porque a nossa visão É otimista Por isso Esse é um fato Relevante Na vida do projeto Aproveitar o gancho Que você falou aí Um irmão nosso Que está acompanhando Pela internet Aqui a rádio fraternidade Às vezes Ele enfrenta Essa situação Na sua casa espírita Queria que você falasse Rapidamente Isso se encontra No livro de vocês Mas por que nós Não devemos ter Uma reunião Mediúnica aberta Por exemplo A gente tem poucas palavras Que você pode consultar No livro de vocês A questão da reunião A questão da reunião E se virando É que pessoas Que pessoas Que nós Não conhecemos A sua moral A sua vivência Não sabemos Se conhecem Se conhecem a doutrina espírita Possa adentrar Na reunião Então esse É o perigo A reunião A reunião mediúnica Tem que ser Com um grupo Que se estime Que conheçam a doutrina Que vivencie a doutrina Não é que seja um santo ainda Porque ninguém O é ainda na terra Mas é aquele Que esteja lutando Para animar de si As suas imperfeições E que esteja Caminhando Com a visão Seguindo os passos De Jesus Para conseguir A sua libertação espiritual Vamos falar Um pouco Somente Uma adicional Rapidinho Tranquilo Nós temos tempo No regulamento Da sociedade Parisiense De estudos Espírita Kardec Colocou lá Na reunião Em que nós Dirigimos Não Participa Ninguém Que de antemão Não estude O livro Dos médicos E acrescenta As reuniões Devem ser Privadas E não públicas Então o que acontece É que nós estávamos Seguindo Kardec Pura e simplesmente Com essa conceituação Que Nilo Muito bem Desdobrou E que Vai fortalecer A opinião Do codificador É um ponto Que não tem mais Como se discutir A questão Se embasa No estudo Realmente Quando você vai Estudar E vai ter Esse conhecimento É igual Foi dito aqui As pessoas Não estavam Estudando Então faziam De forma Equivocada É verdade Absolutamente Verdadeiro O que você está Falando Tudo é A falta De Acatamento Da recomendação Do codificador Primeiro A teoria Ele dizia Ele dizia Se tens Interesse De tornar Alguém Espírita Primeiro Tornam Espiritualista Como a dizer Que é necessário Uma metodologia Para fazer Com que o conhecimento Circule As pessoas Faziam Naturalmente Com Não Propriamente Por maldade Mas pelo interesse De desdobrar A fraternidade De ser mais Caridoso De Tornar O espiritismo Mais penetrante No seio das massas Talvez tivesse Funcionado Por um determinado Período Apesar Dos prejuízos Essas Compensações Positivas Talvez Tivessem Funcionado Para alguns Em detrimento Naturalmente De outros Mas Se esgotou O tempo Desse Empirismo Tão grande Nós estamos Interessados Em Propiciar O espiritismo Cada vez Com qualidade Sem Deixar O necessitado Ao desamparo Com o atendimento Fraterno Com as possibilidades Das pessoas Serem acolhidas Na casa espírita Tomarem passos Conversar Com o atendente Que vai se envolver Na psicologia espírita Para orientá-lo Com qualidade Então Deixou de haver Aquele desamparo Que havia Antigamente Substitui-se Uma atividade Por outra Com grande Recurso Dando margem Que o mundo Espiritual Tenha O ensejo De proporcionar Reuniões Cada vez Mais Positivas Cada vez Com maior Qualidade Ajudando Muito melhor Aquele público Que vai Ao atendimento Fraterno Então O importante É verificar isso No atendimento Fraterno Nós atendemos O encarnado Com a inspiração Dos bons espíritos Na reunião Mediúnica Nós encarnados Nos colocamos A disposição Para socorrer O desencarnado Naturalmente Também Com a ajuda Espiritual Então O quadro Se completa No ciclo Da caridade Que a casa Deve colocar A disposição Do ser humano Como Oficina de amor Como Templo Da misericórdia Como escola Das almas Através dos grupos De estudos Que se popularizaram E como Também Um templo Da nossa Do desenvolvimento Da nossa Religiosidade Então Esses Quatro Pontos Fundamentais Templo Está garantido Porque lá É um espaço De uma religiosidade Natural A escola Porque lá A gente aprende O próprio Espiritismo Nas suas Diversas Interfaças Com o conhecimento Universal A oficina A oficina De ação Porque a gente Pratica o bem Em todos os segmentos Da nossa vida E então O espiritismo Naturalmente Fica Completo Nos seus Aspectos Fundamentais Bom Nessas Andanças De vocês Brasil afora Vamos tentar lembrar Quais são as principais Dúvidas Que o pessoal tem E que vocês Têm oportunidade De esclarecer O que o pessoal Mais assim Tem dúvida Inúmeras Já dizíamos Anteriormente Da carência Principalmente Da prática Mediúnica Porque somente Até hoje A equipe do projeto Se propôs A escrever Sob essa área Da literatura Espírita Por isso mesmo Os nossos livros São muito Estudados Examinados Em todo lugar Que nós vamos As pessoas Dizem Ah, estamos estudando Os livros Do projeto Porque realmente Nós tivemos Esse cuidado Porque sentimos Que é A área Mais Difícil Da prática Mediúnica É justamente Essa experiência Pelas observações Pelos detalhes Que muitas vezes As pessoas Fazem parte Dos grupos Mediúnicos Mas ainda Não foram Despertadas Para que ali Deve prestar Atenção Durante o tempo Que os médios Narram Os dramas Das entidades Que se comunicam Os detalhes Há pouco tempo Se alguém Entra na sala Mediúnica Portando arma De fogo É porque A direção Da casa Está totalmente Desconhecendo Esses detalhes Que existem Na codificação Kardeciana Por isso Por isso Por isso se fôssemos Enumerar As perguntas Que nos fazem Por exemplo Durante a gravidez A médio Deve continuar O seu trabalho De Atender Através da sua Instrumentalidade Mediúnica Os espíritos Então nós Esclarecemos Até o ponto Em que ela Sentisse Confortável Somente Com um detalhe Não seria conveniente Dar passividade De entidades Violentas Pela própria Estrutura Em que A grávida Se encontra Porque a médio De idade Já sensibiliza Muito a pessoa E nessa fase Então da gravidez Mais essa sensibilidade Se expande Não seria conveniente Que uma médio Grávida Desse campo Para espíritos Violentos Viesse Se comunicar Através Da sua faculdade E muitas outras Que realmente Nos escapam Se os companheiros Tiverem mais alguma Por favor Vamos aproveitar Porque isso vai acabar Tirando às vezes As dúvidas Das pessoas Que estão nos ouvindo A questão do animismo Também Outra pergunta Que Sempre surge Porque criaram Na questão do animismo Como se fosse Pejorativo Como se fosse Uma Médio Está dando Comunicação Anímica Então Cria assim Aquele Álvo De Uma coisa Que não deveria Acontecer Muito ruim Muito ruim Mas Kardec Não deu Essa conotação E não há Comunicação Espírita Mediúnica Pura Porque tem sempre O componente Anímico Do médio Gente No início O componente Anímico É muito maior Do que o Mediundo Mas só Com o Transitar Com o Tempo Com a Experiência Vai diminuindo As cores Anímicas E vai aumentando O conteúdo Mediúnico Então Essa questão Do animismo Está muito Arraigada Assim Nas questões Da Mediunidade Outra questão Que fazem Muitas perguntas É E vocês são Contra o peito Velho E a gente Pergunta E por que O branco velho Não entra em ação Não é uma questão Só de atavismo Dos próprios médios Nós não somos Contra ninguém Se ele chegar A gente vai atender Normalmente Agora Vamos explicar Porque o que acontece Nesse atavismo Nosso Já com essa Miscigenação Africanista Nós achamos Que o preto Tem que ser escravo E aí Ele tem que Resolver Os nossos problemas A maioria Da questão Do preto velho Exatamente Para isso Por que Nós não chamamos Doutor Bezerra De branco velho Não é Então São essas questões Que vão levantando Por desconhecimento Por falta de estudo Na hora em que estudarmos Nós não levantaremos Essas questões E vamos trabalhar Para cada dia Nós Cada um Individualmente Do seu crescimento Moral e espiritual Para dar uma Contribuição Maior Aos Menfeitores Espirituais Porque outra Questão Que está Muito Fundada É que a Grande maioria Das pessoas Não acredita Nos espíritos Porque se Acreditasse Não levaria Por exemplo Do atendimento Fraterno Uma questão Que a pessoa Trouxe Mandar para Mediúnica Para poder Se a gente Acreditasse nos Espíritos Nós sabemos Que ali No atendimento Fraterno Os espíritos Estão atendendo Estão trabalhando E se Tivesse necessidade De atender Aquele espírito Eles tem como Segurar aquele espírito E levar para as nossas Reuniões Mediúnicas Não precisava A gente estar Ficando lá Evocando Outra questão Muito grave É essa De querer Criar Para as Mediúnicas Daqui Para lá Quando o Correto É esperar Que o mundo Espiritual Planeje Os espíritos Que nós Do grupo Tenhamos condições De atender Porque muitas Vezes As pessoas Dizem Ah Minha reunião É de desobsessão E o grupo Está apto A fazer desobsessão Quem é Que vai saber Disso É o mundo Espiritual E não nós Então Nós deveremos Nos preparar Muito bem Tratar o assunto Com carinho Nos colocar Na discussão Porque Eles Sabem A capacidade Do grupo Para o Atendimento Porque Nos domínios Da mediunidade No capítulo 2 André Luiz Coloca lá O psicoscópico Um aparelhozinho Que eles saíram Medindo As vibrações Do grupo Depois Eles fazem A média Daquelas vibrações E sabem A capacidade De a gente Atender Esse ou aquele Espírito E nós Não sabemos E porque Nós ainda Não temos Aqui o psicoscópico Porque nós Nesse estado Nós Ainda não estamos Com a capacidade Porque já pensou Se a gente Saísse medindo Aí dizia Ah, fulano hoje Não está muito bom Hoje não Fulano hoje Não está bom E aí Seria de crítica Mas no momento Oportuno Esse aparelhinho Também vai estar À disposição Do grupo Para medir Antes da reunião E saber Hoje Nós estamos Não abaixo Vamos melhorar Vamos saber Mas tudo isso É uma questão De futuro E que não vai demorar Muito Ross, quer falar Alguma coisa Agora mesmo Tinha levantado Interesse Comentar Alguma coisa Também Eu quero Comentar A questão Do sofrimento Dos médios É uma grande Dúvida Que está Embutido O medo Tem pessoas Que amam A mediunidade Gostariam De ser médios Mas tremem Na hora Que se lhes afirma Que nessa trajetória Teremos que também Pontilhar Um caminho De dificuldade Então temem Esse sofrimento Dos médios Até por uma questão Ancestral No passado Circulou Pela mente Das pessoas Que a mediunidade Era um calvário Que a mediunidade Era uma estrada De pedregulhos Que a mediunidade Significaria Caminhar Sob espinhos Constantes No nosso livro Numa Abertura De Manuel Flamengo Miranda Ele vem dizer Da importância De aprendermos A mediunidade Os caminhos Que levam Ao exercício Feliz Da mediunidade Para Que possamos Viver Uma mediunidade Sem lágrimas O que não quer dizer Que o médio Não tenha Os seus desafios Mas A compreensão Da doutrina espírita Vai nos dizer Que ninguém Sofrerá Na mediunidade Além daquilo Que Esteja Programado Para a sua vida Para a redenção Da sua experiência humana Então Desmistificar um pouco Essa questão De que a mediunidade Causa doenças De que a mediunidade Representa Uma excrescência Psicológica Que Vai Levar a pessoa Aos conflitos Repetitivos Tudo isso O espiritismo Bem vivido É Esclarece Porém Essas dúvidas Ainda permanecem Nas pessoas Divaldo tem uma expressão Que ele cunhou E que nós costumamos repetir Que a mediunidade Bem vivida Faz com que a pessoa Possa ter Duas encarnações Numa só Então isso Não é uma maravilha Amados Internautas Nós vivermos Tão intensamente A nossa trajetória A nossa Vivência humana Os desafios Da nossa experiência De gente De pessoa De homem De mulher A vida profissional A vida familiar E essa vida paralela De contato Com o mundo espiritual Servindo Ajudando Realmente são duas Experiências Em uma só Que vai representar Para Todos aqueles Que se dedicam A mediunidade Um ensejo Feliz e abençoado De crescimento Moral e espiritual E depois A abertura Que a mediunidade Propicia A nossa mente O desenvolvimento O amadurecimento Psicológico Que ela enseja Ao médium Realmente é um campo De exercício De crescimento Moral e espiritual Maravilhoso Então Vale a pena Alguns percalços Que possam aparecer Uma dificuldadezinha Um mal estar No dia antes Da reunião Mediúnica Às vezes os médiums Sentem Aquele desconforto Aquela dor de cabeça Insistente Uma irritação Que não é habitual E que logo Desvanece No dia seguinte A prática Mediúnica E a pessoa Volta feliz A exercitar A sua tarefa Humana Cada vez Com maior brilho Cada vez Com mais Interesse De progredir E de servir Então essa questão É muito importante E ainda fazem Embora todos Os esclarecimentos Que a doutrina Coloca Para cada um De nós Ainda dando Uma contribuição Eu gostaria De perguntar Se não seria melhor Esse sofrimento Semanal Que a gente fosse Diluindo as dificuldades Até um câncer Isso é muito melhor Então É uma questão Que a gente tem Que avalizar Porque aí Nós vamos Diluindo Foi o que Jesus Diz Que o amor Cobre a multidão De pecados Então Por amor Por esse sofrimento Que vai sendo Paulatinamente Sofrido Semanalmente Nós vamos Diluindo As mazelas Que nós ainda Trazemos Nas nossas almas Por isso É melhor sofrer Semanalmente A ter uma doença Que venha Causar a morte Eu queria Pode falar Pode falar Tem um aspecto Ainda a respeito Desse desconforto As dorezinhas De cabeça Que os médios Sentem 24 horas Antes Um detalhe Isto Vai Lhe dar o ensejo De acreditar Mais na sua faculdade Porque se ele Sente de antemão Esses sintomas Vai a média Média única Dá a comunicação E tudo Desaparece Os médios Não podem dizer Como muitos Disseram Será que fui eu A dúvida Será que foi o espírito Só pode ser o espírito Porque se ele Entrou na sala Média única Sentindo Sentindo sintomas E sai Não sentindo mais nada Só pode ser Da entidade Sofredura Não pode ser dele Vamos aproveitar Nós estamos assim Nós estamos quase chegando Ao final do programa Mas nós hoje vivemos Um bull de livros espíritas Ditos espíritas Espiritualistas E eu queria que vocês falassem Um pouquinho da importância Justamente da gente estudar As obras básicas Principalmente a questão Da mediunidade Para que a gente possa Observar o conteúdo Que nós estamos tendo hoje Em muitos livros Até de médios Às vezes conhecidos E que parece que hoje Estão indo por um caminho Equivocado Então eu gostaria Que vocês falassem Da importância De a gente estudar Como subsídio Para avaliar E entender Tudo isso que a gente Está tendo aí hoje Notadamente O livro dos médios Para que nós possamos Identificar Os bons Dos mistificadores Que está Se avolumando Muito no movimento Espírito Muita literatura Se transformando Em um mercado De informações Totalmente Antidotrinárias E que vem Acarretando Um grande mal Para o movimento Espírita Inclusive Abrindo campo Para o desentendimento As correntes Que são favoráveis Que são contra Por isso Por isso mesmo É que nós devemos Estudar A codificação Com muito cuidado Para que não Caiamos em logros Como está acontecendo Às vezes Nós lemos Uma obra Onde tem Vários Momentos Doutrinário De repente Lá no fundo Tem um ensino Antidotrinário E é justamente Esse o que a pessoa Assimila Por mais incrível Que pareça Portanto Devemos ter Um cuidado Muito grande Nessa transição Literária Principalmente De origem Mediúnica Que está acontecendo No nosso movimento Espírita Não somos Contra Absolutamente A mediunidade Psicográfica Somos favoráveis Agora A nós Os espíritas Precisamos Ter um cuidado Especial Ao lermos As obras Psicografadas Porque Kardec Já nos deu Uma sinalização Muito importante Como puderemos Examinar Se O conteúdo Da obra É ou não Doutrinário Primeiro Dizerem Ter o discernimento Para penetrar Nos ensinos Às vezes São conteúdos Vulgares Sem nenhuma Originalidade Repetitivamente E que Muitos de nós Aceitamos Com muita facilidade Depois A folha Do médio O caráter Do médio Que é importantíssimo Às vezes Surge No nosso movimento Espírita Mediunidade Onde nós Não vemos Folha de serviço Nos médios E aceitamos Tudo Que nos chega Às mãos E colocamos Muitas vezes Na nossa mente Ideias Totalmente Contrárias A que o espiritismo Nos prega Na codificação Portanto Estudemos O pentateuco Kardec Esse é que é Importante Eu queria reforçar Isso que José Falou Da técnica Da veiculação Da mensagem Equivocada Enchem os livros De verdades Adocicadas Que todo mundo Já sabe Que são princípios Universais E lá para as tantas Colocam Uma inverdade Um ponto de vista Complicado A pessoa Que é ingênua Diz assim Vejam Quanta verdade Está nesse livro Da expressão Quanta verdade Evoluem para dizer assim Tudo é verdade E aí é que está o logro Não se esqueçam Amados Internautas Que Kardec Já se reportava A esse risco Quando ele dizia Que mais vale Recusar Dez verdades Do que Aceitar Uma mensagem Equivocada Então a técnica É essa Não é dez verdades No meio de uma falsa Não É cem verdades Doces E repetitivas Todo mundo conhece E lá para as tantas Uma expressão É Descompo Uma expressão É equivocada Também eu quero Deixar uma mensagem Da importância Das casas espíritas É Promover estudos Da codificação Eu vejo assim Às vezes Os cursos De muitas casas Não são todas Que está tão assim Abrangente De De tanta coisa Do movimento A variedade O menu De informações É tão grande Que às vezes Sobra pouca coisa Para a codificação Que era o básico Que era o básico Então vamos diminuir O menu É menu ou menu Como dizem os franceses De uma forma ou outra Vamos diminuir Esse elenco Para priorizar mais A codificação Porque Kardec Dizia Estudar o livro Dos espíritos Primeiro Depois estudar O livro Dos médios Construir Essa base Fundamental Porque a pessoa Com essa base Consolidada Ela vai ler Qualquer coisa E vai dizer Isso aqui é pieguice Isso aqui é banalidade Isso aqui É uma afronta Ao conhecimento A própria pessoa Vai adquirir Um senso crítico Maravilhoso Para se libertar Desses perigos Da disseminação Da mensagem Inferior E até o médium Se ele estiver estudando Vai ter condição De barrar Isso aqui Isso aqui Não pode não Que está indo Do ponto de vista Contrário A codificação É uma forma O médium Também se vigiar Ainda queria voltar A esse assunto Para mostrar Assim Uma questão Que está acontecendo Nós estamos entrando No mundo De regeneração E esse milênio É para isso Mas Nós estamos sentindo O recrudescimento Da violência Do oito Da insensatez As coisas Que acontecem No senado Na justiça Está se Está no jornal Na imprensa Está se Levando a cabo Essa coisa toda Não poderia se afastar Também Os livros Espíritas Está entrando Nesse Nesse rol Mas tenha certeza De que isto está Sob a proteção De Deus O momento chegará Em que ele colocará O dedinho E dá um Basta E a coisa Vai se normalizar A questão Fundamental É nós Aqueles que já Estamos estudando A doutrina espírita Estamos vivenciando Exemplificarmos Porque aí Com certeza Nós estaremos Construindo O mundo De regeneração Para todos nós Nós estamos chegando Ao final do programa Fonte Viva de Luz Aqui pela nossa Rádio Fraternidade www.radiofraternidade.com.br E normalmente No final do programa A gente sempre Faz uma prece E eu gostaria Que um de vocês Fizesse uma prece Dirigida aos nossos Irmãos e internautas Que nos acompanham Quem que vai ser o eleito Vamos lá então Senhor José Senhor Jesus Tu que és O caminho A verdade E a vida E que estás Trabalhando Empenhado Para o progresso Da humanidade Envolve-nos Senhor Nesse instante Nas tuas vibrações De amorosidade Dando-nos a certeza Absoluta De que tudo Está dentro Do controle Das leis Incorruptíveis Do Pai Criador Envolve-nos Senhor No teu carinho Ajuda-nos A que erremos Menos E prosseguimos Intimorados Colocando a mão Na charrua Sem olhar Para trás Porque Esse é O momento De muita Atenção De todos nós Na face da terra E sem a tua ajuda Sem a tua proteção Ficaremos A mercê Das nossas Próprias Deficiências Pessoais Repose em teu nome Em nome Da nossa Mãe E da tua Mãe Maria E sob A égide Dos bons Espíritos Sob A proteção De Deus Encerramos Aqui Esse trabalho Que estamos Levando A muitos Locais Do nosso País Para iluminar Consciências A benefício Do progresso Moral Da própria Humanidade Zé Muito obrigado Foi ótimo Nilo Também muito obrigado João Muito obrigado Gente Até o próximo programa Fonte Nível de Luz O maior bem Que podemos fazer Em prol da doutrina espírita É a sua divulgação Emana www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem Na internet 24 horas ligadas em você 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 Legenda Adriana Zanotto